O Tubaxé, boa terça-feira para todo mundo aí, minhas sinceras saudações, estendo desde aqui a bênção a todos, que o Shua abençoe e abra o caminho de cada um de vocês. Ontem eu falei um pouco sobre os pactos, sobre os trabalhos ferianos e agora quero falar um pouco de amarração e sobre algumas lógicas que está na hora das pessoas começarem a ter. Por que eu vou fazer um trabalho de amarração amoroso? Estou forçando a pessoa a ficar comigo? Estou tirando o livre-arbítrio da pessoa escolher? Quando eu jogo nos búzios e o búzio me aprova a fazer o trabalho, eu sou muito diferente de muitas pessoas que fazem trabalho por aí. Eu sou bem diferente de muita gente. Por quê? Se o jogo não aprova, eu não faço. Quem já fez consulta comigo sabe disso. Se o jogo diz que não tem o caminho, eu não faço. Eu, Johnny, faço o trabalho de amarração quando o sentimento existe, mas tem alguma coisa que está impedindo. Quando já houve uma história de anos juntos ali, alguma coisa, uma história bonita, e alguém rompeu, alguém afastou por alguma situação que não estão juntos. Só faço quando há amor, nunca fiz o trabalho para alguma pessoa que chegasse para mim e dissesse Olha, eu quero ficar com essa pessoa por interesse, por isso, por isso, por isso. Nunca. Já uni muita secretária com o patrão. Por quê? Faziam dois, três anos, que estavam indo para um hotel, que estavam saindo. Beleza, bora. Já uni muito o caso de amante quando percebo que a história é longa, que a história é verdadeira. Estou numa batalha agora, num dos casos mais lindos, que eu já vi, eu escutei o relato aqui na minha mesa, que é um casal que há mais de 25 anos eles são amantes. Amantes há mais de 25 anos. É uma coisa muito linda. O trabalho de amarração requer que vá tratar sim. Logo nos primeiros dias a gente tem que ter os primeiros sinais que alguma coisa está dando resultado. Se nós não temos, é porque alguma coisa não está certa. Aí a gente tem que tratar. Aí vamos tratando, né? Eu nunca liguei para um cliente e disse, ó, a entidade não aceitou. Isso não vai... vão ter que fazer outro trabalho. Isso nunca. Ninguém recebeu uma ligação minha assim. Quando eu vejo que a coisa tem que mudar a linha, eu vou para outra linha aí e vou trabalhando. Dentro do que o meu jogo pede. Né? Eu só vou cobrar mais alguma coisa se o meu cliente ligar e disser, ó, eu quero fazer tal coisa, eu quero arrumar algo mais forte, eu quero... Aí eu vou cobrar. Né? Enquanto eu seguir o que o meu jogo está pedindo, eu nunca cobro nada mais de ninguém. Não é feio, não é pecado você fazer uma amarração. Eu já fazia isso em vários vídeos. Porque o pecado é você estar aí dormindo sozinho, é você estar aí na infelicidade, é você estar aí vendo a pessoa curtir a vida, enquanto você está na espera. Isso é pecado. Felicidade não é pecado para ninguém. Ser feliz não é pecado para ninguém. O amor é uma coisa tão bonita, mas ele tem que ser dividido, compartilhado. Sozinho não se ama. Vou aproveitar esse vídeo. Ontem, quando eu estava falando de algumas coisas sobre os rituais dos ferianos e tal, eu anotei, fiz uma anotação aqui para o vídeo de hoje. O que eu quero pôr no vídeo de hoje? Quero falar para vocês uma coisa que eu falo sempre nos vídeos. E vou fazer algumas comparações. O trabalho depende de três pessoas. E três, o Johnny fazer o trabalho, o cliente fazer a parte dele e a entidade trabalhar. Fala-se muito por aí do número sete. O número sete, porque o sete é cabalístico, porque o sete é um número de ritual, porque o sete é bíblico, porque o sete é não sei o quê. Mas eu vou mostrar para vocês a força do três. O número três não se divide. Ah, dá um e-mail para cada lado. Vai fazer com o Johnny metade da entidade? Ou vai fazer com o Johnny e-mail o cliente? Não. Quando nós vamos para a igreja, Quando a gente vira cristão, a gente aprende na igreja a Santíssima Trindade. Os católicos têm a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Na Santíssima Trindade nós temos Jesus, Maria e José. Na Santíssima Trindade nós temos o elemento Deus, o elemento Cristo e o elemento Espírito Santo. Aqui eu trabalho com esses três fatores. A entidade, o Johnny e o cliente. Quebrou um dos três, a coisa não vai para frente. A coisa não funciona. Então, às vezes, não é você chegar, pagar um trabalho e ir embora achando que tudo vai se resolver. Vamos ter um pouquinho de lógica. Sempre falei que aqui não é Walt Disney, que eu vou tocar a varinha mágica e as coisas vão acontecer. Nós temos que criar essa Santíssima Trindade, esse elo entre nós. Quando um cliente meu me chama e diz Johnny, eu fiz uma amarração com você faz três meses e ontem a minha mulher foi embora. Paguei o trabalho e como que ela foi embora? Tem que blindar. Deu o primeiro resultado, blinda. Pós-blindagem, dominância. Então, eu sempre falo o seguinte, o cliente tem as partes dele para fazer. Eu não tenho poder nenhum, eu não tenho sobrepoderes, ninguém tem sobrepoderes. O que ocorre é a entidade quem vai trabalhar. E outra, muitas das vezes a entidade já vem dando alguns resultados e você não percebe. Há pouco tempo atrás, a semana passada, uma mulher me ligou aqui me xingando porque faz oito meses que está em trabalho e não teve resultado. Só que o engraçado é que nesses oito meses ela foi três vezes para um hotel com o cara. E o último fazia quinze dias que ela tinha ido para um hotel. Em nenhum momento eu faço um trabalho para casar. Em nenhum momento eu fiz um trabalho para casamento. Se estão saindo, se estão transando, se estão ficando, para mim é resultado. Entendam como quiser. Agora, quer um trabalho para casar, para levar para a igreja, para assumir, pronto. Agora eu vou para outra área, para outra coisa. E vai ter que pagar, com certeza. Mas agora, vim me dizer que não teve resultado. Em oito meses estaria indo para um hotel, a última faz quinze dias. Sinto muito, mas o resultado está tendo. Tá bom? Abençoada terça, que os Pongugiras e os Exus abram os caminhos de vocês. Que dêem força, luz, dêem a vitória que tragam para vocês. Renovem a esperança de cada um de vocês. Eu estou seguindo trabalhos grandes aqui nessa quaresma. Desejo a todos vocês que alcancem os seus objetivos na vida de vocês. Profissional, pessoal, financeira, amorosa, saúde. Nessa fase que nós estamos passando aí de pandemia. Peço aí que os Exus abram os caminhos para a vitória de cada um. Motum Baxé, até amanhã. Até amanhã.